Hello, let's start one more class. Olá, vamos começar mais uma aula e eu tô aqui hoje para falar com você sobre as 78 frases para conversas em inglês. Então eu quero compartilhar minha tela com você para que eu possa te mostrar quais são as 78 frases para falar inglês e como a gente vai utilizar isso. Então, 78 frases em inglês, perfeito. Vamos lá, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, ok Eric, 78 frases em inglês, mas o que eu vou aprender com essas frases, o que vai acontecer comigo nesse treinamento? Então, eu quero te mostrar quais tipos de frases estudar, eu quero te mostrar quais são 6 situações muito comuns em inglês, onde você pode aplicar e utilizar essas frases que você vai aprender. E para cada uma dessas 6 situações, eu vou te mostrar ainda 13 frases. E, além disso, eu vou te dar dicas de pronúncia e outras coisas mais durante este treinamento, durante essa aula. Eu quero te mostrar aqui um PDF, para que você possa, junto comigo, visualizar isso que eu tô falando. Então, vamos conhecer quais são essas 78 frases, como você pode memorizar esse vocabulário, como você pode perder esses bloqueios, como você pode utilizar isso de uma forma prática, de uma forma rápida e de uma forma divertida. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você, novamente. Maravilha, aqui estamos nós. Então, eu quero começar pelo primeiro tema, pelo primeiro assunto, que é o tema dos greetings, também conhecido como cumprimentos. Então, duas palavras são muito utilizadas quando a gente vai cumprimentar alguém. São elas, hi ou hello, e as duas querem dizer oi ou olá. Mas o que muitas pessoas não sabem é que nós podemos acrescentar algumas frases logo nessa sequência do hi, do hello. Por exemplo, primeiras frases aí para nós conhecermos. Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, quando eu estou chegando, que é boa noite. How are you? Como vai? Como você está? How are you doing? Como vai? Ou como você está? Então o how are you, uma forma mais formal. E o how are you doing, numa conversa mais informal. É ali que você falou que good evening quando eu estou chegando. E se eu estiver indo embora, aí eu posso usar good night. Então good evening quando eu estou chegando, para boa noite. E quando eu estou indo embora, good night. How are you? Muito comum então eu juntar as três palavras numa só. How are you? Num fôlego só. How are you? How are you doing? Como vai? Como você está? How's it going? Também para como vai você, de uma forma bem informal. Então eu posso dizer how are you? How are you doing? Ou posso dizer ainda how's it going? Que é ainda mais informal. How have you been? Como você tem passado? Como você tem estado? What's happening? Como vai você? Uma tradução literal seria o que está acontecendo, né? Mas é uma outra forma de eu dizer como vai você? Ou como estão vocês? Como vão vocês? What's happening? E esse último G aqui fica mudo. É como se a pronúncia parasse no N. What is happening? What's up? What's up? E aí? Como está? O que pega? What's going on? Como estão? Como vão? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Good to see you. Bom ver você. Então só pra essa parte dos cumprimentos, nós temos aqui essa infinidade de frases que a gente pode praticar. Então eu posso dizer Hello. Good morning. Hi. Good afternoon. Olá. Bom dia. Boa tarde. Hi. Good evening. Hello. How are you? Hello. How are you doing? Ou ainda como a gente já viu. Hi. How's it going? Hello. How have you been? Hi. What's happening? Hi, buddy. What's up? E aí, camarada? Como vai? Como está? Hello. What's going on? Hi. Nice to meet you. Hello. Good to see you. Então eu posso combinar o oi e o olá com essas frases de como vai, como está. Ah, Eric, são várias frases que você me mostrou. Me dá uma dica para eu saber por onde começar nessa parte dos cumprimentos. O que eu te diria? Escolhe pelo menos três versas que você gosta mais e vai utilizando. Na hora que você dominou essas três, você pode ir lá e acrescentar outras três. E assim você vai ampliando o seu repertório, vai aumentando o seu vocabulário e vai incluindo essas outras formas no seu vocabulário. Porque uma vez que você conhece a frase e a tradução, se alguém utilizar com você, você vai se lembrar. Ah, isso quer dizer como vai, como está. Eu lembro porque o Eric me mostrou na aula. E conforme você vai utilizando, você vai tomando o posto do vocabulário para conseguir se comunicar com ele também. Não só entender, mas se fazer entendido. Então, continuando. Vamos lá. Apresentação ou Introducing. O segredo dessas frases prontas é o seguinte. Nós podemos utilizar uma técnica chamada de técnica de abordagem lexical. Parece um nome complexo, um nome chique, um nome difícil. Mas na prática, quer dizer o seguinte. A gente pode focar na estrutura e mudar algumas partes dessa frase, algumas partes dessa estrutura. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui algumas frases e a gente vai ver como a gente pode trocar. Algumas estão com os meus dados. Por exemplo, My name is Eric. Eu quero passar agora minhas informações pessoais. Eu quero Introduce Myself. Eu quero me apresentar. Então, My name is Eric. Ah, mas eu sou uma mulher, Eric. Como eu faço? Você pode dizer, My name is Carmen. Você pode dizer, My name is Silas. I am a teacher. Eu sou um professor. I am an engineer. Eu sou um engenheiro. I am a singer. Eu sou um cantor. E assim eu posso ir mudando somente o quê? Na primeira, eu mudo o meu nome. Então, o que está em negrito aqui é a informação pessoal que você vai mudar, que você vai trocar para passar a sua informação. E o restante é a estrutura, a frase que você pode utilizar. I am a teacher. Eu sou um professor. I am an engineer. Eu sou um engenheiro. I would like to introduce myself. Eu gostaria de me apresentar. I would like to introduce myself. Então, o W aqui fica com esse som de U. I would like to introduce myself. Ou, let me introduce myself. Deixe-me apresentar. I am from Brazil. I am from Chile. I am from Argentina. I am from Italy. Então, eu sou do Brasil. Eu sou do Chile. Eu sou da Argentina. Eu sou da Itália. Eu posso mudar o local de onde eu sou e pegar essa frase. I am from São Paulo. I am from Minas. I am from Rio de Janeiro. I am from Rio Grande do Sul. I am from Bahia. I am from Alagoas. E assim sucessivamente. Então, eu sou do ou eu sou de. E aí eu vou mudar somente o nome da cidade. Como eu falo qual é a minha cidade natal? Onde eu nasci? My hometown is São Paulo. My hometown is São Caetano do Sul. My hometown is Tocantins. My hometown is Curitiba. E assim sucessivamente. This is my partner. John. Esse é o meu parceiro. Esse é o meu sócio. John. This is my partner. Kleber. This is my partner. Kyle. I am 25 years old. Quando eu quero falar da minha idade, eu não vou dizer I have 25 years old. Esse é um dos erros mais comuns que os brasileiros cometem. Porque a gente quer traduzir ao pé da letra. É como se eu dissesse eu estou com 25 anos. Eu estou com 35 anos. Eu estou com 50 anos. I am 25 years old. I am 34 years old. I am 50 years old. Eu vou mudando o número para dizer a minha idade. Eu estudei Economia na USP em 2007. Eu posso dizer então o curso que eu fiz. Vou mudar o nome da faculdade. USP, FGV, Metodista, UFRJ. E assim sucessivamente eu vou escolher aqui. E o ano? Eu posso dizer 2007, 2007. Ou eu posso separar em duas dezenas. 2007, 2007. Essa é uma forma legal também de eu me referir ao ano. Por exemplo, I went to USP in 2004. 2004, I went to USP in 2004. Eu fui para a USP em 2004. Eu posso dizer 2004 ou posso dizer 2004. E aí eu consegui modificando o local que eu fui e o ano. E utilizar essa mesma frase para outras coisas. Por exemplo, I went to the beach last week. I went to the beach in 2016. Eu fui para a praia no ano, na última semana. Eu fui para a praia em 2016. Então eu posso mudar os locais e as datas. E eu pego essa mesma estrutura e uso para outras informações. I have been working as an analyst since 2003. Eu tenho trabalhado como analista desde 2003. Eu gosto de viajar no meu tempo livre. Eu gosto de viajar no meu tempo ocioso, no meu tempo disponível. Eu gosto de gastar o meu tempo livre lendo livros. Eu gosto de gastar o meu tempo livre lendo livros. Eu gosto de gastar o meu tempo livre com a minha família. Eu gosto de gastar o meu tempo livre me exercitando. Eu posso ir mudando trechos da frase e assim conseguindo me comunicar. Assim, essas frases que eu estou te mostrando vão se transformar num número ainda maior de frases. Utilizando isso que a gente chama de abordagem lexical. Eu mantenho a estrutura e vou trocando as palavras de acordo com aquilo que eu quero dizer. Perguntas em inglês. Então, a primeira coisa importante é algo que a gente chama aqui de cinco W's, por exemplo. Onde eu tenho o quê, onde, quando, porquê, quem. Então, eu posso usar o what. Significa o quê ou qual. E daqui a pouco a gente vai ver perguntas com o what. Where, que significa onde. Why, porquê. É quando eu faço uma pergunta. E o because é em resposta a alguma pergunta. When, quando, how, como. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos onde a gente utiliza essas palavras para fazer perguntas. E aí, aproveitando pra quê? Pra usar mais uma vez essa técnica de manter a estrutura e mudar algumas informações. Por exemplo. What is your name? Aproveitando que a gente viu no tópico anterior. My name is Eric. Meu nome é Eric. How old are you? Quantos anos você tem? I am 34 years old. Eu tenho 34 anos de idade. Where are you from? De onde você é? I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. Where is the nearest bus stop? Onde fica o ponto de ônibus mais próximo? It's two blocks from here. É a duas quadras, a dois quarteirões daqui. How much does it cost these shoes? Quanto custam esses sapatos? How long it takes from the mall to the hotel? Quanto tempo leva do shopping ao hotel? Do you know where is the Hollywood Boulevard? Você sabe onde fica a Hollywood Boulevard? Can you help me, please? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? May I use your restroom, please? Eu posso usar o seu banheiro, por favor? Do you need anything else? Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de algo mais? Would you like to have lunch with me? Would you like to have lunch with me? Você gostaria de almoçar comigo? Why do you need my help? Why do you need my help? Por que você precisa da minha ajuda? Can I take your bags? Can I take your bags? Posso levar as suas malas? Então aqui nós temos formas de fazer perguntas Utilizando o what, o how, o where, o why, o when Que a gente viu ali em cima E outras palavras como can, que é o de pode May, que é também uma forma de eu dizer posso, pode De uma forma mais formal, mais polida, mais educada Perguntas comuns como Do you need anything else? Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de algo mais? Would you like? Would you like? Você gostaria? Uma expressão totalmente comum Totalmente comum na língua inglesa E agora vamos para agradecimentos Thanks Para agradecermos a alguém Podemos usar algumas palavras simples Até chamadas de básicas Como thank you or thanks Para dizer obrigado Ou podemos dar uma ênfase maior ao agradecimento Agradecendo com mais Enfaticamente, né? Ou com mais ênfase Thank you very much Thanks a lot Thanks so much Que é uma forma de dizer Muitíssimo obrigado Muito obrigado Obrigado mesmo Sincere thanks Meu sincero obrigado E a gente tem outras formas de dizer Thank you very much Thank you Thanks Thanks a lot Outras formas de dizer a mesma coisa Como Appreciate it Então essa é muito usada Você vai ver em séries Em filmes É uma expressão cultural Muito utilizada Appreciate it Eu agradeço I really appreciate it Eu realmente Agradeço Eu agradeço Muito Oh You didn't have to do that Oh Você não precisava ter feito isso Também nesse sentido de agradecimento Mas que é isso Você não precisava se incomodar Você não precisava ter feito isso You didn't have to do that Oh That's really nice of you É muito legal da sua parte That's very kind of you É muito gentil da sua parte I'm grateful Eu estou muito grato Eu sou grato You are so helpful Você é de muita ajuda Você é muito útil Você ajudou demais You are so helpful Então essas frases são muito legais Pra gente aprender Porque as pessoas ficam felizes Quando a gente utiliza esse tipo de frase Elas amam uma milha extra Elas dão um passo a mais Pra nos ajudar Porque a gente é polido Porque a gente é educado Porque a gente é simpático Então são frases legais E que Open a lot of doors for us Abrem muitas portas pra nós Eu quero te mostrar ainda Formas da gente concordar E da gente discordar Ou Agreeing and disagreeing Concordando e discordando em inglês Por exemplo Vamos lá Como que eu vou conseguir mostrar Que eu concordo? Então I agree with you A hundred percent Eu concordo com você Cem por cento Ou eu concordo Cem por cento com você Eu concordo totalmente com você I couldn't agree with you I couldn't agree with you more Eu não poderia concordar mais com você Oh That's so true Isso é realmente verdade That's for sure Com certeza You are absolutely right Você está absolutamente certo Absolutely Claro Com certeza Absolutamente That's exactly how I feel É exatamente o que eu acho É exatamente como eu me sinto Exactly Essa também é uma frase muito utilizada Exactly I have to side with John on this I have to side with John on this Eu tenho que concordar com o John nessa Eu geralmente digo I have to side with Kyle on this Eu tenho que concordar com o Kyle nisso He's the boss Ele é o chefe No doubt about it Sem dúvida No doubt about it Sem dúvida Então aqui quando a gente tem Um T e uma vogal depois A gente junta essas coisas Fica com o som de R No doubt about it I see exactly what you mean Eu vejo exatamente O que você quer dizer Ou numa tradução menos literal E mais comum pro nosso dia a dia Eu entendo exatamente Ou eu entendo realmente O que você quer dizer I totally agree Eu concordo plenamente Sim, eu concordo Agora quando eu não concordo Quando eu quero discordar I don't agree Eu não concordo I'm sorry but I totally disagree Sinto muito Mas eu discordo Totalmente Absolutely not É claro É claro que não That's not right Isso não tá certo I am not sure about that Eu não tenho certeza disso Ou não estou certo disso Agora uma frase muito, muito, muito utilizada I don't think so I don't think so Eu acho que não No way Sem chance De jeito nenhum De forma alguma That is not always true Nem sempre a verdade That is not always true Nem sempre a verdade That is not always the case Não é sempre o caso No, no I am not so sure about that Não, não Eu não tô tão certo disso Não, não Não tenho tanta certeza disso No I disagree Não Eu não concordo I beg to differ É uma expressão pra Peço desculpas, mas Eu não concordo I cannot agree with this idea I cannot agree with this idea Eu não posso concordar com essa ideia Ok? Então aqui a gente viu frases de como Concordar e como Discordar Despedidas Também conhecida como Farewells Ao se despedir de alguém Nós temos algumas palavras que são mais comuns Como eu já disse lá no comecinho Good evening Quando eu tô chegando Mas quando eu vou embora Good night Goodbye Adeus Ou até logo Bye 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 Tchau 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 Ou outras formas pra aumentar o seu vocabulário Outras formas de dizer a mesma coisa Então vamos lá Continuando Nós temos ainda See you Até mais Take care Se cuida Se cuida Nós temos ainda It was nice to see you Foi bom te ver Have a good day Tenha um bom dia Later Até logo, até mais É uma forma informal Ao invés de eu dizer See you later See you soon Eu digo simplesmente Later Até logo, até mais See you soon Te vejo Em breve Eu te vejo Logo De uma forma mais Formal Tem crise Se cuida Pegue leve Mais informal Catch you later A mesma coisa aqui Te vejo em breve Te vejo depois Também de uma forma mais Informal See you next time Até a próxima Te vejo na próxima Então Quando A gente vê alguém Que eu vou encontrar mais tarde No mesmo dia Ou no dia seguinte Já é um encontro programado Aí eu vou usar See you soon Até logo Eu sei que eu vou voltar aqui amanhã Eu sei que eu vou voltar aqui na parte da tarde Eu sei que eu vou voltar aqui semana que vem Então See you soon Quando Eu quero dizer a mesma coisa De uma forma mais informal Catch you later Catch you later É o mesmo significado do see you soon Mas de forma mais informal E É Repetindo então aqui Essas de despedida Vamos lá Eu posso dizer Bye 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 Pra tchau Goodbye Até logo A gente falou lá no comecinho de Good evening pra quando eu tô chegando Good night Pra quando eu tô indo embora E vimos ainda See you Até logo Take care Se cuida It was nice to see you Foi bom ver você Foi bom te ver Have a good day Tenha um bom dia Have a good afternoon Tenha uma boa tarde Have a good night Tenha uma boa noite Later Até logo See you soon Te vejo em breve Te vejo logo Quando é uma coisa mais comum Já tá programado aí o meu retorno Pro mesmo dia Pro dia seguinte Pra próxima semana Take it easy Se cuida Também de forma mais informal Catch you later Te vejo em breve Até logo De forma informal E see you next time Pra te vejo na próxima Então a gente viu aqui Mais de 78 frases De formas pra gente praticar A gente aumentar o nosso vocabulário Frases que a gente pode usar em conversas Num diálogo Numa comunicação Até mesmo num e-mail Que a gente vai trocar Ou coisas desse tipo Que a gente vai trocar